Converter todo o valor da inscrição em crédito da Uphill Store, com frete grátis. Reembolso do valor integral da inscrição em até 12 meses após o decreto oficializando o término da calamidade pública no país conforme a MP 948. Ter a sua inscrição automaticamente transferida para a nova data, que acontece em dezembro de 2020. Uphill, olha que eu me segurei muito antes de fazer esse vídeo, hein? Fala pessoal, meu nome é Felipe Rodrigues, você está no canal Pangaré de Tênis. Esse daqui é um vídeo que eu não queria fazer, né? É um vídeo que eu não queria fazer pela primeira vez, eu acho que é um vídeo que eu não me sinto confortável em fazer, 100% confortável, porque é um assunto um pouquinho delicado e é um assunto que nós, pelo menos nós que corremos, não gostamos de falar, que são os problemas das organizações de provas, os problemas dos eventos de corrida que acontecem em Brasil e mundo afora aí. Bom, a gente sabe que na última quinta-feira a organizadora da Uphill Marathon, a X3M, ela liberou o comunicado oficial oficializando, o comunicado oficial oficializando, a transferência da data da prova, que seria realizada agora em agosto, para o início de dezembro de 2020. É claro que essa foi uma necessidade diante de tudo que está acontecendo referente à pandemia, e assim, isso daí já estava mais que esperado pela maioria dos corredores, pela maioria dos participantes dessa prova. E eu queria deixar três recados antes de eu dar a minha opinião referente à forma como isso foi feito e também algumas opiniões referentes à organização dessa prova, a organização tanto dessa prova agora do ano de 2020 quanto a de 2019. Primeiro, que o conteúdo que a gente gera aqui no canal é um conteúdo para corredor, de corredor para corredor, porque até antes da gente produzir conteúdo na internet, a gente é corredor e sendo corredor a gente quer o nosso bem-estar. O segundo, que eu meio que não me senti na obrigação, mas eu acho que é importante que eu dê a minha observação, a minha opinião referente a isso, por quê? Primeiro, porque eu participei da prova, dessa prova, no ano de 2019. Segundo, que eu fiz um vídeo, e não fiz só um vídeo, eu fiz vários vídeos referentes a dicas de participar dessa prova, o que a pessoa tem que pensar, e também ao próprio conteúdo da prova em si. Para quem não viu, vou até deixar o card no vídeo aí em cima para vocês, para vocês verem o que foi essa prova aqui para mim, o ano passado, no ano de 2019. E terceiro, porque esse ano a Panguinha, a Camila, ela estava escrita, na verdade está escrita ainda na prova do evento desse ano, e querendo ou não, diretamente, essa decisão da organização nos atinge. Então eu preciso falar um pouquinho aqui para vocês. Primeiro, a gente sabe que toda essa situação que a gente está passando é uma situação que não tem como a gente prever, não tinha nem como a organizadora prever, nem como nós, corredores, a gente tem uma previsão. A gente não sabia que ia acontecer uma pandemia que faria com que muitos eventos, e principalmente as principais corridas no mundo, inclusive, no mesmo dia que a Peer Hill teve a oficialização do calendário trocado, da data trocada, uma das maiores majors do mundo, Boston, teve um cancelamento. Pela primeira vez na história, Boston foi cancelado. Então a gente sabe que é uma situação aí que é bem complicada, não só para a corrida, mas para todo mundo em si. E muitas das provas, digamos, grandes, na verdade, todas as provas grandes que a gente tem aqui no Brasil, praticamente, elas foram transferidas, elas não foram adiadas. Se vocês olharem para o mercado lá fora, a maioria das provas foram canceladas. Aqui no Brasil, apenas que a gente teve uma transferência de datas, pelo menos é isso que eu observei. Em números e relativos, ali você percebe que houve essa diferença em relação aos eventos que acontecem fora do país. Mas voltando aqui, a gente sabe que a X3M, organizadora da Peer Hill, o ano passado deu umas pisadas na bola, assim, digamos, federais. Literalmente, desculpa o termo aqui, cagaram na organização da prova no evento do ano passado. Porém, a prova desse ano era a prova de correção desses problemas. A X3M, ela prometeu que ela traria um evento muito melhor. E todo mundo que já correu lá, eu já ponho lá, eu posso falar disso, sabe que não é um lugar fácil de correr, sabe que você tem que estar muito bem preparado e sabe que você sofre bastante subindo aquela serra. E a gente, diante dessa situação que muitas pessoas não podem treinar, não podem treinar ainda, né, não puderam treinar ainda até o evento da prova, eles tiveram que fazer esse adiamento, até por uma questão, né, de obrigações sanitárias ali do estado de Santa Catarina, da região local ali, dos municípios locais, eles tiveram que fazer essa transferência. O problema não é a transferência em si, né, o problema é a forma como eles conduziram primeiro esse tipo de evento. Por ser uma prova grande, com um nível de dificuldade muito grande, eu acho que essa decisão primeiro, ela tinha que ter sido tomada um pouquinho antes. Por quê? Porque você sabe que ser uma prova que tem um alto grau de dificuldade, e não só um alto grau de dificuldade, um alto grau de logística também, porque se vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão entender que é bem difícil você fazer essa prova saindo de outros estados do Brasil, até pra quem é de Santa Catarina. Se você não tá em alguma cidade próxima, você tem que se locomover até aquela cidade, ou de avião, ou de ônibus, ou de qualquer outro meio de transporte, você tem que ficar hospedado numa cidade que dê suporte, todo mundo sabe que a região ali é bem carente em relação à hotelaria, em relação à hospedagem, e você sabe que a inscrição da prova não é barata, o treino pra esse tipo de evento não é fácil, a logística, você tem que alugar um carro, às vezes, é bem complicado em relação a essa prova. Eles deram algumas opções aí pros corredores que não querem fazer a prova desse ano, né? Eu, particularmente, discordo de uma delas, que é referente à questão do cancelamento e do reembolso. Eles receberam esse valor, eu, Felipe, paguei a inscrição lá da Panguinha, e já caiu na conta da 3XM, da X3M. E se você não sabe, a inscrição da Uphill é meio que quase uma pressão, né? Porque você é sorteado, eles te dão um prazo limite pra você fazer a inscrição, porque senão você perde a sua vaga e eles vão chamar as próximas pessoas da lista que não foram sorteadas, e vão chamando conforme a lista de espera. Então, eles geram uma pressão ali psicológica em cima de você, pra você ir logo lá e fazer logo essa bendita inscrição. Bom, agora a opção de cancelamento que eles dão é você poder gastar esse valor na lojinha virtual deles, e eles não cobram o frete, olha que maravilha, eles não vão te cobrar o frete. Que absurdo, gente, desculpa, que eu não consigo. Eles também dão a possibilidade de você transferir a sua inscrição pra 2021, sabia que você tem essa opção de transferir sua inscrição? Só que tem um pequeno detalhe, você vai ter que pagar a sua inscrição de novo, porque eles não vão transferir o valor, sim, o valor eles não vão transferir, ou seja, você tem a garantia da sua vaga, você não precisa participar do sorteio, mas você vai ter que pagar de novo, sim, vai ter que pagar de novo. Ou você pede o cancelamento e recebe o valor que você pagou agora só quando Deus sabe, porque a gente não sabe quando a pandemia vai terminar, a gente não sabe quando o governo vai declarar o fim da pandemia, e muito menos o tempo que vai demorar pra gente receber esse valor, porque eles falam que pode receber até em 12 meses, 12 meses é um ano, né, então pode terminar a pandemia em janeiro de 2021, e você só ter o valor de estorno desse valor lá pra janeiro de 2022. Detalhe, sem juros e sem correção. E eu vejo que isso, assim, é uma opção um pouco descabida, né, apesar de eles estarem com a lei do lado deles, a MP do lado deles, eu acho que pensando no corredor é um pouquinho errado da parte deles. Pelo menos essa é a minha observação. Ou você tem a opção de participar da prova em dezembro, caso ela aconteça. Vale lembrar que a gente não sabe como a situação vai estar, e também vale lembrar que a gente, né, vendo os comentários lá nos grupos, a gente começou a descobrir algumas coisas, né, por exemplo, nesse mesmo dia que a X3M marcou o evento da Uphill, né, temos um outro evento na Serra do Rio do Rastro, um outro evento esportivo, se não me engano é um triatlo, não tenho certeza, mas é um outro evento esportivo que acontece na mesma data, no mesmo final de semana da Uphill. E aí a gente caiu o que aconteceu no ano passado, porque o ano passado, qual foi um dos problemas, né, que eles tentaram melhorar e não conseguiram? Foi o volume de pessoas no final da prova, chegando no final, eles montaram aquela tenda e a tenda não suportou a quantidade de pessoas e o frio que estava acontecendo naquele momento. Pensando em toda a logística que acontece ali no final da Serra, e pra quem sabe aquele platô que tem ali no final da Serra, ele é bem pequeno, dependendo da quantidade de pessoas, principalmente dependendo da quantidade de carros, é um problema logístico, aquilo, a gente sabe que tendo uma outra prova no mesmo final de semana, pode sim ocasionar ali um conflito de, digamos assim, um conflito de trânsito, né, um conflito logístico ali das pessoas. E é a última coisa que eu acredito que a 3XM gostaria que acontecesse diante dos acontecimentos do ano passado. Lógico, isso é uma possibilidade, não estou falando aqui que isso vai acontecer, mas eu acho que eles tinham que ter pensado um pouquinho melhor nessa data. A gente pode até pensar que foi a única data que o Estado lá de Santa Catarina liberou pra que acontecesse eventos esportivos na região, mas aí cabia ao organizador ter bom senso e falar, olha, já vai acontecer um evento nesse final de semana, eu não vou encaixar o meu evento aí porque eu sei que eu vou ter problema, e eu transfiro o evento pro ano que vem, ou até eu cancelo o evento. Pelo menos na minha opinião de corredor seria o mais sensato. Eu cancelar este evento, transferir as pessoas que fariam esse evento para o ano que vem, abrindo a possibilidade da pessoa cancelar, tendo o seu dinheiro de volta, e assim, inclusive, liberando espaço pra que eles recebam outros corredores que se inscreveram e estavam na lista de espera lá da Pihill, tanto desse ano quanto do ano que vem. Mas a gente sabe que o mercado da corrida, o mercado empresarial, gira em torno de finanças, gira em torno de economia, gira em torno de dinheiro. E aí é uma crítica pra X3M, a gente percebe que a decisão deles é, infelizmente, pensada apenas no lado financeiro. Eles não pensaram no lado do corredor, no lado da pessoa que tá se preparando, tanto psicologicamente quanto fisicamente, pra uma prova tão difícil quanto a Pihill. Bom, pessoal, essa é a minha opinião. Aqui, pelo menos, tem um pouquinho de desabafo, mas também tem um pouquinho de opinião mais técnica referente a Pihill. Se vocês querem deixar algum comentário, se vocês querem falar mais alguma coisa, os comentários, a região de comentários tá aberta aí embaixo pra vocês. Não vou pedir um joinha, caso vocês tenham gostado do vídeo, porque esse é o tipo de vídeo que não é legal fazer não, tá? Porque a gente acaba dando opinião, dando a nossa cara a tapa, criticando um grande organizador, mas que, infelizmente, tá pisando na bola com os corredores aí. Beleza, gente, é isso. Bora tentar colocar a cabeça no lugar, treinar o que der pra treinar, e rezar logo pra que tudo isso passe e a gente volte à nossa vida normal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho